Fala pessoal, ligado pro gameplay, quem fala com vocês é o LIPY, voltamos aqui com o Desk e sim galera com mais um fcking vídeo do Crizol, então vamo nessa né, calma né, o óculos erígena pistolinha aí também boladona por sinal né, nossa mané, vai ser uma camperagem essa aqui eu já estou até imaginando né Deixa eu ver se eu consigo ver o patinho daqui Se pode dar pra ver o patinho, hein Pistolinha bugando, mané Não acertando o maluco Pistolinha cama, né Pistolinha lá da FWC, né Pistolinha aí Amargura Amargura, né E já foi, mano Caraca, perfeito, minha sincronização Como? Total, né Ah, mano, o cara tava agachado Ali, eu não vi, caraca, que burrice Mas eu vou lá correr, vou matar o cara lá Só pro cara ficar ligeiro, ó, o cara coma Já deu um headshot lá Pro ladão, né, mano, onde que eu vou nascer Não, na casa do cara, não, mano Aí é fogo, hein, meu Ó o patinho, o patinho coma Já saiu correndo, né O pato do Donald já coma Porque aí ele saiu correndo, ó Tchau, patito Opa, outro patinho Ah, mano, aí não tinha como também, mano Tô barrofadão, meu Ih, merda, hein Ih, tá fiel, hein Ó o cara lá, os caras lá, ó Ó o doble aqui, ó Nossa Esse cara aqui tá jogando na granada Muito de uma forma fresca, na moral Ah, moleque Claro que mata, né, filhote Pistolinha aí Porque eu nem sei jogar de pistola, meu Caraca, imagina se soubesse Caraca Opa, ah, não deu certo Pegar coma aqui Tive que fazer um corte aqui Porque é só começar a gravar Começa a vir gente aqui Interagir comigo Só pra variar nessa merda Morreu o patito Morreu o patito Isso aqui também Ah, vai ser vasca Opa Tchau, patinhos Baixa a dupla e ainda vou morrer o cara Se ele quiser, né O cara, mané Os caras ruinsão, mano Caraca, mano Nós como Boladão, né Aí não tem como também Ou tem Ou tem Ou tem como Ou tem Ou tem como Ainda sobreviver Caraca, galera Nossa, ainda sobrevivi Ainda agora foi fuga Totalmente estreita, hein Caramba Sempre tem um carinha Que fica agachado aqui Do lado de fora O cara como Agora não vem, né Nossa, a burrice Nossa, mané Os caras tão muito moscão Na moral Pera Muniçãozinha Na moral Deixa o cara reviver, não Hum, aqui vai dar ruim Aqui vai dar merda, hein Olha o patinho Olha o patinho Nossa, mané Mosquei demais também, né Meu Mosquei, né Meu Não, deixa eu pegar munição não, mané Não deixa, não deixa, não deixa Não deixa, deixa eu pegar Ah, moleque Ah, moleque Que opçãozinha Safada Caraca, eu já atirei como Ah, mano Aí não deu jeito Agora que os caras pegam pesado Agora vai dar merda, hein Não tô vendo nada, mané Não estou vendo nada Nossa, que o cara é muito ruim Nossa, mano Os caras é ruim demais, meu Caramba, mano Nossa, os caras é muito ruim, mano Nossa, mano Na moral Eu que pensei que eu era ruim de pistola, hein Mas os caras é mais, mano Na moral Os caras é ruimzão, mano Total, meu Olha o cara moscando lá também É vivo, fera aí Não Não, não, não Sempre tem esse carinha que dá a voltinha aí Eu já percebi já qual que é a dele Sempre tem um palhacinho Que vai comando Dá a voltinha ali Nossa, ainda bem que eu errei Super ali, meu Porque se não Tivesse Já tinha chupado o careca ali, mano Tinha errado super ali Com certeza, meu Com certeza Cadê a pistolinha O cara não rusha agora Daqui a pouco o cara vem daqui, quer ver Ó Ó o cara lá em cima Ele vai vir aqui Eu vou dar um pulo nele, quer ver Falei que ele ia vir aqui Mordendo, mano Vamos dar a volta aqui Matar esse patinho que tá aqui Caraca, o cara matou dois, mano Nossa, mano O cara flechiou ainda, mano Nossa Também o cara matou dois ali Em sequência, né, Firol O cara ia ter super, né Eu nem sei jogar de pistolinha, hein Caraca, mano Mas ali quem sabe jogar então Nossa, a pistolinha tá muito ao pé Na moral, ó As pistolas tão ao pé demais Eu nem sei jogar já tô jogando bem Aê mulher, quem é o melhor da região Yes, galera Vídeozinho jogando com a pistolinha, né Mané Você é louco E eu nem sei jogar de pistolinha Nossa, que viagem Jogando em modo de disputa, né Que por sinal não dá pra fazer muito taquilo, né Igual no modo controle Mas o modo controle não tá encontrando gente pra jogar Então vai ser de modo disputa mesmo Então é isso, galera Espero que vocês gostem do vídeo Se inscreva no canal Deixa um like se possível Favorito o vídeo Qualquer dúvida ou sugestão Deixa aí nos comentários, hein Ó, cadêzinho? 2.0, mané E esta pistolinha aqui, ó A amargura, mané Mão oculta ainda Vai vendo, filhote Só vai vendo, né Só tem o S, então Só fazer com o S, então Então, valeu E falou